O que é que você quer tanto conhecê-lo? Pura curiosidade, ele deve ser um cara de sorte, né? Eu sou o cara de sorte. Otávio, você é a última pessoa que eu imaginei encontrar aqui nessa cidade. Eu digo a mesma coisa, Maurício. O que você tá fazendo aqui? Eu vim ver a Regina. E você? Claro. Você veio ver a Laura. A Laura é uma amiguinha que a gente tem em comum, mas não é nada sério, não. É, eu conheço muito bem a Laura. Mesmo? E você não liga se o Otávio e a Laura... A Fabíola já está sabendo de tudo. Tá sabendo que você e a Laura foram... Eu e a Laura não fomos nada. Você acreditou, Fabíola? Olha, eu vou te dar um conselho, hein? Não acredita em tudo que o Otávio diz, não. Ele em São Paulo era o maior garanhão. Maurício, chega! Chega! Você acha certo continuar enganando as mulheres em todo lugar que você passa, Otávio? Eu fiz uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Espera, Otávio! Deixa! Deixa, Fabíola! Eu preciso esfriar a cabeça! Coitado de Otávio. Coitado de Otávio. Obrigado.